Na humildade abandonado Fica lá ao pé de uma fonte Hoje não se vê o monte Que está dentro do silvado Lá naquele velho monte Havia tanta riqueza Hoje ninguém cultiva a terra Hoje não é o que era Cada vez há mais pobreza Eu do monte eu vi-me embora Não podia lá viver Uma noite eu pude ouvir Era o meu monte a cair Nunca mais me vou esquecer Não ouço o chocalho tocando Não ouço o ladrar do cão E o alma creve cantando Nem as parilhas labrando Faz doer o coração Vem o monte tão lento de ano No merda abandonado Fica lá ao pé de uma fonte Hoje não se vê o monte Que está dentro do silvado Lá naquele velho monte Havia tanta riqueza Hoje ninguém cultiva a terra Hoje não é o que era Hoje não é o que era Cada vez há mais pobreza Eu do monte eu vi-me fora Não podia lá viver Uma noite eu pude ouvir Era o meu monte a cair Nunca mais me vou esquecer O militante eu pude ouvir O Verde é um 별 Vlog Est split Amém O arquivo